Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Estou de volta para mais um vídeo aqui no canal para mostrar para vocês. Mas antes de eu continuar falando sobre esse vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, tá? Deixe o seu like, bastante like, compartilhe com os amigos, com a família, com o papai, com a mamãe, com todo mundo, tá? Não esqueça de me seguir no Instagram também, tá bom? Que é muito importante. Comente aqui bastante se vocês gostaram, tá? E bora para o vídeo! Vamos lá! O vídeo de hoje eu vou estar mostrando, né? Vou mostrar aqui para vocês as coisinhas do nosso baby, do nosso bebê. Para quem não viu o último vídeo que eu postei, eu vou deixar aqui no card para vocês verem. Eu estou grávida, estou de 16 semanas, tá? E hoje eu vou mostrar para vocês as primeiras coisinhas, os primeiros presentinhos que a gente ganhou. Gente, ignorem o barulho da chuva, tá? Porque está chovendo agora e ainda aquela obra, tá? No último vídeo também tinha obra e agora está tendo obra de novo, tá bom? Então vocês ignorem um pouquinho. Vou tentar falar um pouco mais alto para não dar esse barulho de chuva e nem de óbito. Porque a coisa até fecha a janela também. Então hoje eu vou mostrar para vocês os primeiros presentinhos que a gente ganhou para o nosso baby, tá? Desses presentinhos aqui, eu acho que duas coisas só que eu comprei para o neném, tá? Eu não comprei as outras coisas. Então a maioria que tem aqui foi tudo o que o nosso neném ganhou, tá bom? E como eu disse, eu também vou falar, né? Aqui no vídeo, sei que vocês estão ansiosos, tá? No outro vídeo eu falei que eu fiz um chá revelação, eu fiz um exame de sangue para saber. Porque hoje, eu ainda estou de 16 semanas, tá? Que eu estou gravando esse vídeo. No último vídeo eu também estava de 16 semanas, mas aí foi outro dia que eu estou gravando esse dia, esse vídeo, mas eu ainda continuo com 16 semanas só na próxima semana que eu faço 17. Então é essa semana que eu vou fazer aquela ultrassom para confirmação de sexo, tudo direitinho, mas exame de sangue dá super certo, né? Então eu fiz o chá revelação, só que eu não consegui gravar para vocês. Por conta de N motivos, vários problemas, e acabou que foi o melhor dia da minha vida, mas também acabou que foi dando umas frustrações por conta dos problemas que tive, tá? Então vamos lá, sem mais segredos. Ruge os tambores. E o nosso neném é... Será que eu vou mostrar alguma coisa aqui? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui para mostrar para vocês, só um minutinho, peraí. Vamos lá, vou mostrar as duas chupetas que eu tenho aqui, ó. Eu já tinha ganho dessa chupeta, gente, antes eu ia fazer um monte de casado. Os padrinhos do nosso bebê sonhou que eu estava grávida de gênesis, aí deu. Então vamos lá. O nosso bebê é... Qual será, qual será, qual será? É... Menino! Para quem falou aí que é menino, acertou! Nosso bebê é menino e vai se chamar Benjamin, tá? Quem escolheu o nome assim foi mais o Pai Pai, tá bom? Que quando eu descobri que eu estava grávida, ele... Já fui logo na Bíblia pesquisar, né? Sobre esse nome Benjamin, o significado e o significado é lindo, gente. Muito lindo mesmo. Depois vocês olham lá para vocês verem. Então o nosso bebê é menino. Então eu vou estar mostrando aqui para vocês os primeiros presentinhos que o Benjamin tem, que ele já ganhou, tá bom? Então, como eu já mostrei aqui, só tirar uma coisinha aqui, Ih, peraí. Como eu já mostrei, né? Ele já ganhou essa chupetinha. Foi um dos primeiros presentinhos que ele ganhou dos nossos padrinhos. São os nossos padrinhos, mas também são padrinhos de Benjamin. Ele tinha ganhado a azul e a rosa porque não sabia o que é que era. Então a rosa fica com o próximo filho se for menina, né? Então ele já tem essa chupetinha, tá? Ela é da Lilo. Vamos lá. Benjamin também ganhou. Ó, esse pandinha é uma naninha de panda, gente. Coisa mais linda, sabe? Para vocês verem. Coisa mais linda, linda, linda. Olha só que fofura, gente. É um azulzinho, olha. Que fofura. Aí aqui atrás é aquele tecidinho tipo toalhinha, sabe? Olha, mas é uma fofura, olha só, para vocês verem. E é de pandinha. Porque aí quem não sabe, o apelido do Felipe, né? É panda, então a gente apaixonou com esse negócio de panda. Então as coisinhas do Benjamin, muitas coisas estão sendo de pandinha. Ele está ganhando muitas coisas de pandinha. Ele ganhou essa naninha da minha mãe. Olha que linda. Ele ganhou também. Essa meinha, olha que coisa fofa, gente. Que putuco da mamãe. Ganhou essa meinha. Foi da outra madrinha dele também, a madrinha Gabi. Olha só que coisa. Esse neném da mamãezinha dele. Ganhou essa meinha. Muito linda, né, gente? Tem aqueles bichinhos que estão apaixonados por essa meinha. E ele vai nascer no frio, né, gente? Então, ele precisa de meinhas assim. Ele está para nascer em abril, né? Ele ganhou também esse sapatinho. Se eu não me engano, foi da minha mãe também. Porque ela fala, né, que toda criança tem que ter um sapatinho vermelho. Então, ó, ele ganhou esse sapatinho vermelho aqui também, ó. Que coisa mais linda, gente. Estou apaixonada nesse sapatinho também. Olha, de ursinho, coroinha. Que lindo. Mamãezinha fica apaixonada. Ele ganhou também. Dizem que ele ganhou o dia das crianças. Da titia, né, a tia do Felipe. É um sapo. E vem com a sapinha. Esse aqui é tipo um porta-sabonete, gente, ó. Para quando for tomar banho, colocar na banheira. E eu colocar o sabonete aqui dentro, sabe? Então, é um sapinho, uma sapa e um sapinho, ó, viu? Ele ganhou também. Ah, ele ganhou. Olha só que cotoco, gente. Essa sandalinha. Ai, que fofo, mamãe. Olha que coisa mais rica. Ele ganhou do padrinho César, né? E da madrinha Gabi. É a primeira sandalinha, gente. Que ele só tem sapatinho, aquele que a minha mãe deu. E as meinhas. Mas sandalinha é a primeira, gente. Olha o tamanho dessa, o tamanho da minha mão. Olha só. Ui! Deixa eu pegar outro, porque as que caíram no chão. Olha só, é tamanhinho P, gente. Ele vai usar quando ficar menorzinho, né? Mesmo que estiver frio, eu coloco ele com a meinha e a sandalinha. Olha só que coisa mais rica, gente. Tô apaixonada. Tô doida já pra... Pra... Pra colocar tudo no guarda-roupinha dele. Na... Na cômoda, né? Ele ganhou também esse kit com três toalhinhas, ó. Eu não estou me recordando quem me deu. Esse kit de três toalhinhas, gente. Não me recordo mesmo. Foi tanta gente que deu presente. Eu vou falando aqui os que eu consegui recordar. Então, ó. Esse aqui, que tem... É um chinelinho, um... Um trenzinho. Isso aqui parece que é um negócio com florzinha. Como é esse? Sei lá como é que é. E a bordinha amarelinha, tá? Essas são as primeiras toalhinhas de box que ele tinha ganhado. Ele ganhou também esse kit fralda. Isso aqui é aquela fraldona, gente. Aquela fralda de ombro. Aquela fralda grande que a gente coloca aqui no ombro, né? Pra pegar o neném, pra apoiar. Ele ganhou da vovó Carla também, que é minha mãe. Ó, ele ganhou essa de ovelhinha. E essa daqui, ó. Olha só que coisa mais linda. Ganhou essas duas. Então, ele tem essas duas também. Ele ganhou esse sapatinho do Flamengo, dos padrinhos também. Outros gindos. Esse menino tem muitos gindos, gente. Olha só, do Flamengo. Coisa mais rica. Você não sabe, o papai é flamenguista, a mamãe é flamenguista. E o neném também vai ser flamenguista, né? Então, ele ganhou esse sapatinho também, tá? Quer dizer, ele tem muitos sapatinhos. Ele ganha bastante sapatinho. Acho que ele ganha dois sapatinhos. Ele tem dois sapatinhos, uma sandalinha e duas meinhas, se eu não me engano. Aí ele ganhou esse kit aqui também. Dá pra focar ela. Tem pente, a escova e a saboneteira. Que é minha mãe. Minha mãe sai dando um monte de coisa, gente. Minha mãe é aquela vovô babona. Porque ela compra pra um neto, ela compra pra outro. Esse kitzinho lindo também. Tô falando que vocês estão dando falta de ar demais, gente. Ele ganhou também da vovó esse kit de cabide. Ó, são bons. Cada kit vem um, dois, três, quatro, cinco. Cada kit vem cinco. Né, ele vai precisar de mais. Depois a mamãe compra mais. Eu comprei, gente, uns cabides na Shopee pra meus sobrinhos. Ótimos. Vem bastante cabide assim também. Depois a mamãe compra mais também. Né, pra pindurar as roupinhas dele. Mas, ó, lindos, né? Azulzinhos. Tem esse prendedor, né? Que veio junto lá com a Shopee Tinha. Quando os nossos padrinhos deram também, tá? Então ele tem esse prendedorzinho de boca. Olha, gente. Ele tem essa meia que a mamãe falou. Essa aqui foi uma das comprinhas que eu fiz pra ele, tá? Acho que eu fiz duas comprinhas pra ele só. Olha só que riqueza, gente. Eu comprei lá na Shopee, hein? Olha só. Vê se a mamãe dá conta disso. É uma meia do panda. É grossinha, gente. Eu fiquei com medo de não ser. Mas é bem grossinha. Por ele nascer no frio. Vai conseguir tampar o frio. Então, é um parzinho. Eu apaixonei, gente. Foi super barato. Se eu não me engano... Essa meia era 10 reais. Paguei em questão acho que de 3 reais, se eu não me engano, gente. Por conta de pontos, né? Tudo direitinho. Foi a primeira compra que eu fiz na Shain pra poder ver se chegava tudo direitinho. Chegou super rápido, tá? Ele tem também esse copo que ele ganhou na festa das crianças da igreja. Então ele tá lá, hein? Tem o seu primeiro copinho que eu vou guardar pra quando ele crescer, né? For pra escolinha ele poder levar. Coloca lá pra enfeitar o quartinho dele também. Tá? Ele ganhou esse kit de mamadeira da Avent. Vem com duas mamadeiras. Tá ligando a minha colega de trabalho. Ó, vem com a menorzinha, né? Se ele for mamar na mamadeira também. Eu pretendo dar peito, tá, gente? Mas... Se caso ele não pegar o peito, aí tem que dar mamadeira. Então ele começa com essa daqui. Aí vem uma outra depois dessa, depois que vem essa. Essa... Ah não, essa aqui é a segunda, perdão. Primeira é essa, depois vem essa e depois vem uma maior que essa aqui. Mas aí ele ganhou a mamadeira da Avent. Então ele tem essa mamadeirinha. Primeira mamadeira que o neném da mamãe tem. Ui, que eu saí. E aí ele ganhou também. Eu não vou abrir muito não, porque depois é mais difícil de dobrar. É uma toalhinha. Uma toalha de banho normal, tá? Ela é de ursinho. Aí ela tem aqui, ó. Esse tecidinho aqui, né? Tipo tecidinho de fralda. Que é pra poder não machucar o neném, tá? Mas olha, é de ursinho. Super linda. Tem a tofinha super fofa. E ele ganhou também... Aí ele ganhou essa toalha da minha mãe também, tá? E ele ganhou essa mancha também, ó. Da minha mãe. Primeira manta dele, ó. Olha só que linda. É uma manta também. Porque como ele vai nascer no frio, precisamos empacotar o neném, né? Então nessas coisinhas assim. Que eu mostrei pra vocês acabaram. Agora a gente vai... Eu vou deixar a roupa por último, tá? Roupas, outras coisinhas assim. Tem umas coisinhas ali maiores também que eu vou mostrar pra vocês. Vou deixar as roupinhas por último. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Aquela questão assim de sabonete, essas coisas. Nossa, essa toalha tá super cheirosa. Então ele ganhou algumas coisas no chá, revelação também. E ganhou algumas coisas fora também, tá? Então ele ganhou. Eu não vou me recordar aqui muito bem quem que deu. Mas ele ganhou, tá? Ele ganhou esse lenço umedecido da mamãe bebê. Super cheirosinho. Esse outro lenço aqui umedecido. Nunca ouvi essa marca. Mas parece que ela é boa, né? Kindy Baby. Ela ganhou. Esse menorzinho que eu gostei, pra quando for sair com ele, ele leva uma menorzinha assim, né? Deixando as maiorzinhas pra casa. Aí ele tem esse maiorzinho aqui também. Esse umedecido. Da mamãe bebê. Ele tem essa água de colônia. Ele deu acho que várias dessa aqui. Água de colônia, pra o neném ficar bem cheiroso. Esse sabonete em barra. Da Huggies. Esse sabonete em barra. Da mamãe bebê. Olha só que lindo. Aí nesse kit aqui também, que ele ganhou, vem com três, é o sabonete líquido, a água de colônia, e o hidratante. Então esse aqui é o menorzinho, essa água de colônia aqui é a maior, né? Então eu usaria, primeiro a menorzinha, depois eu uso a maiorzinha. Então vem nesse kit. Esse kit aqui são sabonetes em barras. Então vem vários sabonetes também em barras, tá? Contém quatro unidades. Também da mamãe bebê. E ele tem esses bichinhos aqui, ó. Que a vovó Simone deu ele, ó. Vai colocar no quartinho dele. Então de coisinhas assim é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês as outras que são maiores. Olha só. Ele ganhou esse ninho, ó. Que é um ninho onde a gente coloca o neném no berço, né? Pra ele poder dormir. E aí como eu vou passar um resguardo na minha mãe lá, ela comprou um chiqueirinho, né? Pra quando meu sobrinho nasceu. Pra colocar ele. Então a gente coloca o chiqueirinho e o neném no chiqueirinho. Então o Benjamin vai dormir aqui dentro. Esse travesseirinho não é o travesseiro de dormir, tá gente? Esse travesseiro aqui é o travesseiro pra encostar, colocar nas costinhas dele. Tá bom? Então esse ninho, ele é maravilhoso e ele é ótimo. Quem deu foi a titia, a madrinha e o titio, o padrinho. Tá? O meu irmão e a minha cunhada. Que deram. É, deixa eu pegar os outros aqui. Um minutinho. Vamos lá. Essa daqui é uma almofada amamentação. Olha só, é do panda. Falei pra vocês que ele tem várias coisas de panda, né? Ele tem orelhinho aqui, ó. Ele é preto aqui, né? Com azul marinho. Olha só que lindo. Então vamos pra dar a amamentação, que a minha mãe também presenteou, né? Deu pro Benjamin. E esse daqui que a minha mãe também deu. É aqueles... Acochoado, portátil pra bebê. Pra gente poder colocar na cama também. Ele fica assim, ó. Pra gente colocar na cama também. Ele vem com mosquiteiro. Pode colocar tanto no berço quanto na cama, né? Aí ele tem esse aqui também. Ele fica assim, ó. Ele cabe bastante tempo o neném dentro. Então de coisinhas assim maiores. Questão de... Ginho, sapatinhos, as coisinhas foram essas. Agora eu vou passar pro último. Que é as roupinhas dele, tá? Que ele ganhou. Dessas roupinhas eu acho que... Uma só que eu comprei. Pra ele. Eu não cheguei a comprar muita coisa. Então tipo assim. Quando eu tô colocando dentro assim do saco. Eu não consigo ver o que realmente ele tem. O que ele precisa. Ele precisa de muita coisa. Mas em questão de roupa. Eu preciso, né? Assim que eu conseguir comprar. Eu vou comprar uma cômoda da roupa dele. Assim que eu comprar. Eu vou guardar tudo bonitinho. Separado. Um em cada gaveta. Pra mim ver o que ele tem. O que ele não tem. Pra mim até montar o kit da maternidade pra ele. Tudo direito, né? Então vamos lá. Ele tem esse macacãozinho aqui. Que coisa mais rica, gente. Olha só. Que tamanho. É um tamanzinho, gente. P. Ele vai usar. Né? No frio. Mas aí a mamãe coloca com o bórezinho de frio. Né? Pra ele poder usar. Olha só. Que coisa mais rica. Esse neném da mamãe. Então ele tem esse macaquinho aqui. Que ele ganhou dos tindos. Ele tem esse aqui também. Esse aqui já é o maiorzinho. Esse já é um tamanho 1M. Esse aqui eu acho que ele ganhou de uma amiga minha. Olha só. Aí no vídeo ele tá dando um verde mais farinho. Mas ele é um verde um pouquinho mais escurinho. Ó. Ele é assim, ó. Viu? Muito lindo, gente. Muito lindo mesmo. Vamos ver qual é a gente, tá? Aproveijando. Ele ganhou também esse bórez do Flamengo. Esse menino que mais tem roupa do Flamengo aqui na sua casa, tá? Então ele tem esse bórezinho aqui, ó. Do Flamengo. Muito lindo. Esse bórezinho aqui, ó. Eu amo titio. Foi um amigo nosso que deu. Deixa eu colocar a etiqueta pra trás pra vocês verem. Aí, ó. Olha só que lindo. É o tamanhinho 1M. Então é um pouquinho maior, né? Deu também. Ai, que cheirinho gostoso. Ele tem esse macacãozinho aqui. Se eu não me engano, esse macacãozinho foi minha mãe que deu. Foi um dos primeiros presentinhos dele. Acho que foi minha mãe que deu. Então ele tem esse macacãozinho aqui, ó. De plush. Né? É um plushzinho aqui. Então ele tem esse macacãozinho. Provavelmente eu vou estar levando pra maternidade, né? Esses macacõezinhos também. É... Esse aqui não. Tem coisa até de menina aqui, gente. Que eu ganhei. Que acharam que era menina, né? Ele tem esse conjuntinho aqui também, ó. Provavelmente eu devo levar pro hospital também. Eu vou deixar pra usar em casa. Que a minha sobra deu. É aquele conjuntinho que vem o mijão. Aí vem a luvinha, o sapatinho, o casaquinho, o buzinho de frio. Aí vem umas coisinhas aqui na frente. Olha só que coisa rica. É mais fininho, né? Mas eu colocaria com uma coisinha mais quentinha por baixo. Pra ele usar. Ó, ele tem esse bórezinho também de frio. Que é muito bom, né? Pra gente poder levar pra maternidade. Mas é tamanho P. Então pra maternidade eu tenho que levar tamanho 1M. Gente, olha isso aqui. Esse foi eu que comprei também, ó. Olha só que coisa mais rica. Vê se eu dou conta desse menino, gente. Vê se eu posso com isso. Mamãe não dá conta. Olha isso. Coisa mais linda. Aí ele tem esse também. Esse aqui também é tamanhozinho P, mas é um P menorzinho, né? Esse que foi um dos primeiros também que ele ganhou. Quando eu descobri a gravidez. Aí ele tem esse macacãozinho também. De frio. Que foi minha sogra que deu. Um tamanzinho P, né? Ele vai usar logo assim. Ele sai da maternidade. Crescer mais um pouquinho, né? Aí esse bode aqui também. Com meu cunhado deu do Flamengo. Ó, esse menino tá cheio de roupa do Flamengo. Gente, ele tem esse conjuntinho aqui. Que esse conjuntinho foi um amigo... Um casal de amigos nosso lá do Rio. Que procurou uma loja aqui na nossa cidade. Pra mandar um presentinho pra gente. Olha só que riqueza. Veio esse bodezinho. Com essa calcinha aqui, ó. Olha só. Coisa mais rica. Ah, eu fiquei apaixonada, gente. Muito carinho deles, né? De se preocupar. E ele ganhou... Esse bode aqui também. Que não tem nada nele, ó. É de frio. Gente, e de roupa... É isso. Então as coisinhas que o Benjamin tem é isso. O Benjamin também tem... Carrinho. Já chegou o carrinho dele. E... O bebê conforto. Só que teve uma troca. Eles mandaram o carrinho errado. Que foi o carrinho que a gente não pediu. Então eu não tô com o carrinho aqui. Então quando chegar... Eu mostro pra vocês também. Tá bom? Então a gente tem aí... O... O carrinho. Então, gente... A sandália dele que tá aqui no chão, ó. Então acho que é isso. São as coisinhas dele. Agora depois dos próximos vídeos. Eu vou tentar gravar pra vocês. Quando a gente mudar. Vou tentar gravar arrumando o quartinho dele. Vai ter o tour pelo quartinho dele. Mala maternidade. Arrumando a cômoda. Arrumando o guarda-roupa. Tudo pela cômoda. Pelo guarda-roupa. Tudo direitinho. Vou postar tudo. Tentar postar tudo. Tudo. Tudo pra vocês. Tá bom? Então eu já falei lá no comecinho do vídeo. Pra vocês se inscreverem, né? Comentar. Compartilhar. Então façam isso daí. Não se esqueçam, tá? E comente aqui quais os vídeos que vocês querem que eu grave. Em relação a... Agora. A saga, né? Da maternidade. Tá bom que eu não falei. Vocês querem que eu grave. Eu estou demorando um pouquinho pra gravar, gente. Por conta que eu ainda estou trabalhando, tá? Então trabalho o dia inteiro. Chego em casa. Tenho que fazer os meus deveres de casa. Então eu só tenho um final de semana pra me gravar. Porque eu tenho que gravar de dia. Porque a noite a luz aqui não fica muito boa. Mesmo com a ring light ela não fica boa. Então eu só tenho um final de semana pra gravar. Então por isso que eu estou demorando um pouquinho pra gravar. Pra postar. Porque tem que editar. Tem um tempo pra poder editar. Tá? E agora nesse finalzinho de ano vai ter bastante coisa. Se nós temos aí umas festas, temos Natal. Então vai ter bastante coisa que eu vou estar... Bastante conteúdo que eu vou estar gravando pra vocês, tá? Então vamos ajudar esse canal aí a crescer, tá bom? Então ó. Um beijo. Ai, eu estava esquecendo. Lá do outro lado, ó. Vocês estão vendo lá? Aquilo tudo lá de fralda, ó. Viu? Aquelas fraldas ali são as que ele ganhou. Na... No Chá Revelação. E também tem algumas da minha mãe. Aquelas ali são as M's. G, G, G e S, D, G. Que ele ganhou. As P e R, ele está lá na casa da minha mãe. Porque eu vou passar o resguardo lá. Então já deixei lá na casa dela. Pra mim não precisar trazer aqui. Traz, Léo. Traz, Léo. Então eu já fiz isso. Tá bom? Então agora um beijo. Tchau. 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 Tchau.